A Unigel, antiga Fafem, voltou a funcionar e está gerando mais de mil empregos diretos e indiretos. Essa é uma das consequências da aprovação da nova lei do gás, já que o gás é o principal insumo para a produção de ureia. A fábrica produz uma média de 1.500 toneladas do produto por dia. O relator da lei do gás, o deputado federal Laércio Oliveira, visitou a Unigel e conversou com a direção sobre os avanços e o fortalecimento da cadeia produtiva da região. A lei do gás promoveu isso aqui, essa fábrica que estava paralisada, graças ao esforço do governo do estado de Sergipe e de tanta gente comprometida com o desenvolvimento do nosso estado e com o projeto da lei do gás, que eu fui o relator na Câmara. Eis um exemplo, uma fábrica que estava paralisada, voltou a produzir riqueza de Sergipe. Isso promove desenvolvimento e é para isso que nós estamos trabalhando. O superintendente de desenvolvimento econômico de Sergipe, Marcelo Menezes, que acompanhou o parlamentar na visita, explicou a relação da aprovação da lei do gás com a reabertura da Unigel. E a lei do gás irá favorecer seguramente a perenidade da operação e da produção de fertilizante do Brasil, na medida em que a atividade requer volume grande de gás para a sua produção e a necessidade de que o preço desse gás seja bastante competitivo, de forma que viabilize a produção de fertilizante do Brasil. Música Música